CAPÍTULO 4 Quando chegamos à vila, o sol já estava a pino. Ian me ajudou a descer da carruagem e não saiu de perto de mim em um só instante. Ele ficava olhando para todos os lados, esperando que um homem-bomba se atracasse a mim ou algo do tipo. Era muito ridículo. Isaac mais uma vez empilhava caixas sobre o teto. Elisa explicava ao garoto como as caixas deviam ser dispostas. A costureira já havia bolado uma solução para esconder minha atadura. E voilà! Esta é a última xerri, disse madame Georgette, colocando o último pacote sobre a pilha na calçada. Ela ajeitou o corpete do vestido, deixando seu busto avantajado menos exposto. Trabalhei nas mangas esta tarde. Amanhã estará pronto, sim? Eu mesma irei levá-la até propriedade dos Clark, mas, se me permitir, colocar apenas um pouquinho de cor na... Não quero, madame. Sacudei a cabeça rindo. Ela não desistiria até que eu estivesse na porta da igreja, com o buquê na mão, e mesmo assim eu podia apostar que ainda tentaria me fazer mudar de ideia quanto ao vestido. Valeu por me socorrer e por... dar conta do pedido exagerado do Ian. Ela se voltou para ele e piscou um dos olhos azuis. Ian sorriu de volta de um jeito conspiratório. Por um instante, o rubor natural de madame Georgette se intensificou. Acabei rindo. Eu conhecia bem aquela sensação. O senhor Clark é admirável, um homem que se preocupa, assim, com as necessidades de sua fiancée, e sem que ela o adormente, tirou a sorte grande, mademoiselle. Eu o fitei também, bem a tempo de ver aquele sorriso tímido brincar em sua boca. É, sou uma garota de muita sorte. Com deleite, assisti às bochechas dele ganharem o mais delicioso tom de rosa. Ela se despediu logo depois de garantir mais uma vez que meu vestido estaria pronto na primeira hora do dia. Elisa, porém, não estava satisfeita com a arrumação de Isaac e continuou a dar instruções. Ian seguia vigilante, olhando em todas as direções. Parece bem tranquilo hoje. Claro, respondi. Está todo mundo enfiado em casa e se aprontando por um casamento que só vai acontecer amanhã? Ele franziu o senho e me puxou para o lado para que eu ficasse na calçada. Ao avistar uma carruagem, se aproximando devagar. E você desaprova, afirmou. Dei de ombros. Eu só não quero que gaste tanto dinheiro comigo. Não estou gastando, estou... Ele coçou a cabeça de um jeito muito fofo, enquanto tentava encontrar as palavras certas. Usando meus recursos para fazer feliz a mulher que amo. Eu fiquei na ponta dos pés para beijá-lo. Mas me detive. Estávamos na rua em público. As pessoas do século XIX não eram muito a favor de demonstrações públicas de afeto. Sacudei a cabeça irritada e suspirei. Século XIX, estúpido. Sofia, estaria disposta a me acompanhar até a... Alguém chamou por ele, interrompendo. Senhor Clark, quão oportuno encontrá-lo, disse o senhor Albuquerque, velho conhecido dos Clark e pai de Valentina. A moça seguiu o pai, acompanhada de uma garota tão jovem quanto Elisa, que eu ainda não conhecia. Valentina era a mulher perfeita, com seus cachos loiros, olhos azuis e modos refinados. E amava Ian desde que nascera pelo que eu soube. Ela me incomodou por um tempo, mas agora que eu estava de casamento marcado, desejava que fôssemos amigas. Prova disso era que eu estava pronta para suportar seu olhar zangado ou frio, por ter despedaçado suas esperanças ao me meter na vida de Ian, ainda que sem querer. No entanto, ela não fez nada disso. Na verdade, mal me olhou. Sua atenção, como sempre, estava voltada para Ian, e seu rosto se iluminou ao cumprimentá-lo. Tá legal, não ia rolar amizade nenhuma se ela não parasse de olhar para Ian daquele jeito. Lembra-se de minha sobrinha, senhor Clark? O homem com um imenso bigode indicou a garota pouco menor que Elisa. Os cabelos ruivos da menina escapavam de forma desordenada do chapéu de abas rendadas. Era a primeira vez que eu vi uma moça com o cabelo fora de controle, desde que chegar ali. Gostei dela imediatamente. Claro que me lembro, disse Ian se inclinando de leve. Como tem passado, senhorita Suelen? Espero que a visita não seja tão breve quanto a última. Elisa lamentou muito sua partida no inverno passado. Estou muito bem, senhor, Suelen corou quando Ian sorriu para ela. Suspirei para evitar grunhir. Era melhor eu me acostumar com aquilo de uma vez. Ian era lindo. E eu não era a única que tinha olhos. Infelizmente. Não sei ao ser certo quanto tempo ficarei contigo, Walter. Talvez alguns meses. Meus pais viajaram para a Europa. — Excelente notícia. Teremos o prazer de sua companhia por mais tempo. Ian olhou para mim. Permita-me apresentá-la à minha noiva, Sofia Alonso. — Oi. Eu sorri para ela. Encantada em conhecê-la. Ela fez uma pequena reverência. Elisa, terminando de organizar o enxoval, juntou-se a nós naquele instante, saudando os recém-chegados. — Se nos permitem, começou o Sr. Albuquerque. Os cavaleiros precisam discutir um assunto muito enfadonho para as jovens damas. Ele puxou Ian de lado e começou a falar animado sobre cavalos. — Soube de seu acidente, Srta. Sofia, disse Valentina. Espero que nada grave tenha lhe acontecido. Só um corte no braço mostrei o curativo sujo. — Estou pensando em comprar uma nova égua, dizia o Sr. Albuquerque a Ian. Sua opinião é muito importante para mim. A carruagem está logo ali. Venha dar uma olhada. — Bem, Sr. Albuquerque, eu o adoraria, mas Ian me fitou de canto de olho, parecendo preocupado. Lutei para não revirar os olhos. — Vá com ele. Indiquei com os lábios. Ele sacudiu a cabeça, teimando. — A Ian, pelo amor de Deus! Praguejei, me aproximando dele. — Desculpa, Sr. Albuquerque, mas preciso falar com Ian um minutinho. Eu o peguei pelo braço e o arrastei para longe dos ouvidos curiosos, deixando o Sr. Albuquerque e as garotas, exceto a Elisa, já bastante acostumada com o meu jeito, espantados. — Você precisa ir ver, seja lá o que for, que o Sr. Albuquerque quer. É o seu trabalho! — Sussurrei. — Posso fazer isso outra hora? Ele rebateu de pronto. — Não vou deixá-la sozinha. Eu gemi. — Droga! Tudo bem. — Escuta, ontem, quando eu fui para o meio da rua, não foi por nenhum problema de desatenção, nem nada assim. — Não, ele franziu o senho, confuso. Respirei fundo e baixei os olhos. — Não, foi porque eu... — Bem, vi você. Examinei sua expressão. Nunca em toda a minha vida pensei que poderia deixá-lo tão perturbado, ainda mais depois de ter contado que vim do futuro. E os meus pais meio que ganham vida própria quando eu te vejo, bem de ombros. — Você é tipo um imã para mim. — Você sabe o que é um imã? Ian fechou a cara e me observou com intensidade. — Eu sei bem o que é um imã, mas como pode me dizer isso só agora? Ele resmungou, rangendo o maxilar. — Porque é muito constrangedor. Eu não tinha intenção de te preocupar, mas não imaginei que você fosse ficar tão neurótico. Ele sacudiu a cabeça impaciente. — Por que me diz isso agora que na vila onde há tantos conhecidos e não posso beijá-la? — Ah! — Ah! Não consegui conter o sorriso. — Bom, eu não conheço aquele cara ali. Apontei para um homem que passava apressado com um pão no sovaco. Ian olhou por sobre o ombro e fez uma careta triste. Infelizmente, eu sim. Ele deu um passo à frente, tomou minha mão e plantou um beijo quente e demorado em minha palma. — Isso é tudo que posso fazer no momento. — E se eu te arrastasse para aquele cantinho ali? — Perguntei esperançosa. Ian soltou um gemido gutural que eu conhecia bem. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram em resposta. — Creio que seríamos detidos por ofender a moral e os bons costumes. Ele tentou conter a diversão, mas falhou vergonhosamente. — É melhor não arriscar. Temos um compromisso importantíssimo amanhã. — Bom, então, já que você não vai ficar de amassos comigo pela vila, pelo menos tente resolver seus assuntos com o seu Albuquerque. Eu preciso passar no sabateiro. — Tem certeza? Ele alisou a bandagem em meu braço com a pontinha dos dedos. — Tenho. Ian avaliou minha expressão e cedeu com um ligeiro aceno de cabeça. — Tudo bem, eu as encontro daqui a... Ele levou a mão ao bolso. Tateou procurando alguma coisa, então franziu a testa. E uma pontinha de tristeza se fez visível em seus olhos de onyx. Ele estava procurando seu inseparável relógio. — Bem, eu os encontro em breve. A tristeza que ele tentou disfarçar fez meu peito se contrair até eu quase não conseguir respirar. Ele não percebeu o pesar em meu rosto e me conduziu de volta ao pequeno grupo antes de aceitar o convite do Sr. Albuquerque. O homem já se colocara em movimento, porém meu noivo se deteve e se dirigiu à irmã. — Elisa, pode me fazer um favor? Vou encontrá-las aqui assim que puder, mas, quando me vir, por gentileza, segura o braço de Sophie e não solte até que eu as alcance. — Está bem? Ele me fitou pelo canto do olho com um ar brincalhão. A menina franziu o senho ao mesmo tempo em que eu o corei. — Está bem. Ela concordou confusa. Assim que os dois homens se afastaram, Elisa eufórica começou a contar para as amigas sobre os preparativos do casamento. Suelen não prestava muita atenção, observando-me com curiosidade e um leve sorriso nos lábios. — O que foi? Passei a mão em meu rabo de cavalo para me certificar de que estava tudo bem. Os fios estavam macios e comportados, as ondas marcadas. Os olhos fizeram toda a diferença no meu creme de abacate. — Seu cabelo é muito bonito, senhorita Sofia, disse Suelen meio sem jeito. Era a primeira vez que uma mulher elogiava meu cabelo na rua em qualquer século. — Graças a um tratamento novo que descobri. Nem sempre ele fica assim. — Verdade? Ela deu um passo à frente sem notar. — Eu já tentei de tudo com o meu. Mamãe diz que é eriçado porque nunca tenho paciência para escová-lo cem vezes todas as noites. Mas ela não entende que quanto mais escovo, mais ele sai do controle. Completei. — Sim! Ela disse, com os grandes olhos verdes reluzindo. Dei risada. — Tenho bastante creme agora. Vou separar um vidrinho para você e amanhã na festa você pega com a Elisa, se quiser. Você passa depois do shampoo. E aí? A menina parecia fascinada e absorvia cada palavra que eu dizia. Por fim, as primas quiseram nos acompanhar até o sapateiro. Contudo, ao nos aproximarmos do estabelecimento, vi uma nova loja cuja existência não notara até então. Teodoro havia dito algo a respeito de uma pequena joalheria inaugurada havia poucas semanas na vila. Mas eu não dera muita importância. Agora, porém, ela recebia minha atenção total. Mais especificamente, algo na vitrine. Algo que talvez pudesse diminuir a tristeza de Ian quando ele fosse consultar as horas. Um relógio novo, a solução de tão simples. Era quase ridícula, como eu não tinha pensado nisso antes. — Capítulo 5 — Ah, querida Sofia, olha aquele broche que encanto! — apontou Elisa, entusiasmada. Combinaria com o seu vestido. — E quanto ao seu, senhorita Elisa, que tecido escolheu? Perguntou Valentina. — Ceda. É o casamento de meu irmão. Não posso... Elisa continuou falando, mas eu não ouvi. Minha atenção estava no relógio de bolso, prateado, descansando sobre o cetim creme. Ele destoava dos outros e me causou certa estranheza olhar para a peça simples, nada rococó, com um mostrador branco e os longos ponteiros pretos. Não combinava em nada com o restante da vitrine, repleta de dourado, brilho e pedras coloridas. Entrei na loja sem refletir muito, o coração batendo rápido. As três garotas me acompanharam. — Olá! Saudou o homem de bigodes cinzentos e pele morena. — Que grata surpresa ver tão belas jovens em meu humilde estabelecimento. Como tem passado, senhorita Valentina? Não tenho visto seu pai pela vila ultimamente. — Ele tem sofrido de gota outra vez, senhor Estevam, respondeu Valentina com um sorriso doce. — Mas está melhor, graças aos cuidados do doutor Almeida. Mande lembranças a ele. — E como está crescida, senhorita Elisa? Já é uma moça. Elogiou o joalheiro. — Completarei dezesseis na primavera. — Como o tempo voa! O sujeito exclamou, então focou os olhos em mim. — E esta deve ser a encantadora senhorita Sofia que arrebatou o coração de nosso jovem senhor Clark. Lamento não ter ido ao baile de noivado. Minha esposa estava com uma terrível amidalite, mas ficamos muito felizes com a notícia. Ansiosa com a proximidade do casamento? Um pouco nervosa. Acabei confessando. — É claro que está, minha querida. E ele exibiu uma fileira de dentes tortos. Minha esposa ficou muito contente quando recebeu o convite. Estamos honrados pela lembrança e desejamos os mais sinceros votos de felicidade ao casal. — — — Obrigada. — Minha sobrinha acaba de chegar. Ficará conosco até o Natal. Seria muito abuso se eu a levasse a cerimônia? — — — — — — — É muito bonito. E era mesmo. A caixa traseira era simples, tinha apenas um pequeno entalhe com o símbolo do infinito bem ao centro. A linha e a palma não parecia tão diferente. E eu tinha certeza de que em certas mãos ele se encaixaria de forma precisa e perfeita. — Se procuro um presente para seu noivo, continuou Estevão, um relógio seria uma lembrança marcante para celebrar a união. Mas, se me permite, senhorita Sofia, talvez um dos outros modelos agrade mais ao senhor Clark. Há uma peça de ouro com acabamento impecável. A máquina conta com dezoito rubis e... O Ian iria gostar mais desse. Interrompi. Séria. Muito mais do que a ocasião pedia. Minha mão começou a suar. Ele não iria querer um relógio com dezoito rubis. Ian gosta de coisas simples e comuns. Bem, Estevão pigarreou. A senhorita deve conhecer melhor o gosto dele que eu. Assenti uma vez. É claro que esse que escolheu é magnífico. Ele emendou, voltando ao modo vendedor. Poderia gravar uma mensagem na tampa ou as iniciais de seu noivo, se desejar. Deixe-me mostrar. Ao pegar o relógio, ele o girou e levantou a tampa traseira e a peça se abriu como se fosse um estojo de pó compacto, revelando a parede interna, lisa como uma colher. Vê? Indicou ele. Perfeito para uma inscrição apaixonada. Ah, Sofia, quanta delicadeza de sua parte. Elisa se animou, tocando meu ombro. Ian ficou tão abalado por ter perdido o relógio de papai. Estava na família gerações. Sei que não foi a intenção dela, mas aquilo só me deixou ainda mais mortificada. Quanto custa? Quando o homem disse o preço, eu não soube avaliar se era ou não caro demais. A moeda, literalmente, nada de notas, era dividida por cores, cobres e douradas. E tudo que eu sabia era que as douradas valiam mais. Vergonhoso para alguém que por anos trabalhou em um escritório de contabilidade. Deve ficar com ele. Elisa me encorajou. Não acha que Sofia deve comprar este presente para Ian, senhorita Valentina? De fato, é uma linda peça. Valentina concordou piscando rápido. Isso, esse valor, é muito caro? Perguntei a elas. Tipo, o que eu poderia comprar com esse dinheiro? Elisa franziu sem. Bem, não sei ao certo, talvez um bom vestido de baile, ou aquele par de brincos, ou dois pares de sapatos, ou alguns frascos de perfume. Ajudou Suelen enumerando com os dedos. E parecia do grande conhecedora do assunto. Teodoro e ela deviam se entender muito bem. Com o vestido, não parecia ser tão caro assim. Garanto que nada deixaria meu irmão mais feliz do que receber um presente seu. Elisa exibiu suas covinhas. Ainda mais um relógio. Eu mordi o lábio, tentada, mas já sabia a resposta e não tinha como pagar. Não sem assaltar alguém ou roubar um banco. Quer dizer, se os bancos já existissem, é claro. Desde a minha volta ao século XIX, quase três semanas antes, eu estava desempregada. E a grana que eu tinha na carteira só teria validade em uns 170 anos. Não me sobrara muito tempo para pensar a respeito com Ian e Elisa me arrastando de um lado para o outro por conta dos preparativos para o casamento. Eu não tinha nada meu ali, exceto os cacarecos sem valor dentro da bolsa que viajou no tempo comigo na primeira vez. e ali permaneceram. Ian era muito generoso, até demais para o meu gosto. Ele me daria todas as moedas de que dispunha se eu pedisse, mas se eu pagasse pelo relógio com a grana dele, deixaria de ser um presente. E a minha intenção não era substituir um relógio por outro. Eu tinha plena consciência de que a perda que Ian sofrera era irreparável. Mas talvez se eu desse a ele algo que representasse quanto eu o admirava e amava, quanto ele era importante para mim, a falta do relógio do pai se tornasse mais suportável. Ou algo assim. Não tinha nada a ver com o fato de que ele um dia pudesse passar a me odiar por eu ter sido a causa da destruição, ainda que sem querer, de algo tão precioso. Nada a ver mesmo. No entanto, por mais que eu quisesse sair daquela loja com o relógio numa sacola, meus bolsos permaneciam vazios. Obrigada, Sr. Estevam, e devolvi a peça ao homem. É muito bonito, mas não posso ficar com ele. Tem certeza? Ele perguntou surpreso. Fisque-se sim com a cabeça e saí da loja antes que fizesse uma loucura, tipo agarrar o relógio e sair correndo. Valentina e Suelen nos seguiram para fora, mas perceberam que meu humor não era dos melhores e logo trataram de inventar uma desculpa, se despedindo apressadas e voltando para o ateliê. Elisa teve que correr para me acompanhar. Sofia, espere! Por que desistiu da compra? Ela me alcançou e inspirou o fundo, tentando recuperar o fôlego. Tenho certeza de que meu irmão ia adorar aquele relógio. Eu sei, Elisa, mas eu não tenho como pagar. Não ainda. Tudo bem. Novo plano. Eu juntaria uma grana e voltaria em um mês ou dois. Como conseguiria dinheiro, ainda não estava muito claro, mas eu podia bolar alguma coisa, certo? Se eu conseguir me virar para pagar a faculdade depois da morte dos meus pais, podia muito bem pensar em algo que me desse algum lucro. era uma droga estar no século XIX, onde o trânsito era inexistente e eu não podia vender balas no semáforo. Também inexistente, claro. Mas e a não lhe deu muitas moedas? Perguntou Elisa. Deu, mas eu... Perdi todas. Mentir. Você está mentindo. Por que não quer usar o dinheiro que meu irmão lhe deu? Porque não seria um presente para ele. Seria uma compra. E não é essa a intenção. Que pensamento mais peculiar, Sofia. Os homens sempre arcam com as despesas da esposa, mesmo que seja com um presente para eles. Ao menos é o que um bom marido faz. E meu irmão deixou claro que você pode ter tudo o que quiser. Ela nunca entenderia. Tentei outro caminho. Pois é, mas ele ainda não é meu marido. Seus imensos olhos azuis se ampliaram, a boca se escancarou conforme minhas palavras penetravam seus ouvidos. Tem razão. Se as pessoas souberem que você estava fazendo compras com dinheiro de Ian antes do casamento, pensarão que você é a... Oh, não! Elisa, ele comprou metade da vila para mim. Abriu os braços desanimada. É diferente. Foram presentes do seu noivo. Ninguém jamais poderá reprimi-lo por isso. Mas se você, uma dama solteira, decidir fazer compras usando o dinheiro de Ian, assumirá que é sustentada por meu irmão. Sua reputação cairá na lama. Ficará à margem da sociedade. Ninguém vai recebê-la ou convidá-la para jantares e bailes. Você se tornará uma párea. Não podemos permitir que algo tão abominável aconteça. Elisa encrespou a testa. Temos que pensar em outro jeito de pagar por aquele relógio. Não era bem aquela a reação que eu esperava, mas funcionou de qualquer forma. A menina começou a andar de um lado para o outro, seus saltinhos repicando o paralelepípedo, as delicadas sobrancelhas franzidas, como se estivesse concentrada em algo. De repente, ela parou, fazendo sua longa saia bufante balançar. Tem algumas economias. Não é muito, mas posso lhe emprestar quase a quantia toda. E o que faltar, poderá pagar depois do casamento. Tenho certeza de que o senhor Estevam não vai se importar. Não. De jeito nenhum. Seria ainda pior do que pegar o dinheiro do Ian. Porque não era fácil uma garota conseguir algum dinheiro naquele século. Ela me olhou feio assim que eu disse isso. Estava pronta para retrucar quando algo em sua expressão mudou. Então você pode pagar com as economias da casa. Seu sorriso foi tão amplo que quase atingiu as orelhas. Todo marido oferece um bom montante para a esposa manter a casa. Para a compra de mantimentos, roupas de cama, pequenos imprevistos, as necessidades dela. É uma boa soma. E, se conseguir economizar nos gastos diários, pode conseguir o valor que precisa para comprar o relógio. Tipo um salário por cuidar da casa? Perguntei desconfiada. Porque ele já tem a Madalena para fazer isso. Madalena é governanta. Ela cuida dos afazeres, mas não pode decidir nada sem consultar Ian ou a mim. E, a partir de amanhã, será você quem deverá assumir essa tarefa. Não pense que é fácil. Todos os gastos serão sua responsabilidade e o que sobrar será seu para gastar como bem quiser. É uma compensação por seu empenho e esforço. Foi assim que consegui juntar minhas economias. Engoli em seco. Ouvir aquilo não era bom. Nada bom. Eu não sou muito boa em cuidar da casa. Vivia faltando leite na minha geladeira porque eu nunca me lembrava de comprar. A cabeça dela pendeu para o lado. Sua geladeira? Ah, é um baú onde eu guardava comida. Dei esse nome a ele. Me apressei em dizer. Elisa não tinha ideia da minha história e eu queria que permanecesse assim. Já bastava ter bagunçado a cabeça de Ian uma vez. Eu estava ali. Escolhi aquele século. Era tudo o que importava. E, de todo jeito, não adianta. Eu queria dar o relógio para o seu irmão amanhã e depois do casamento. Só vou receber essa grana mais para frente, certo? Voltamos ao problema de eu ser amante do seu irmão. Shhh! Não diga essa palavra em voz alta! Ela enroscou o braço no meu. E ninguém precisa saber disso. Basta dizer ao Sr. Estevão que teve problemas com a remessa de alguns títulos e que, assim que os correios despacharem os documentos, a agência bancária fará o pagamento. Os correios já existem? Perguntei surpresa. Ela se deteve e me olhou confusa. Existe aqui? Foi isso que eu quis dizer. Se já existe nesta região... Bem, temos um agente dos correios na vila, o Sr. Bregaro. Mas duvido que o Sr. Estevão vá falar com o sujeito. Ele não tem motivos para desconfiar de sua palavra ou da minha. Vamos! Temos de nos apressar antes que Ian fique impaciente e decida nos procurar. Ele não pode estragar a surpresa. Ela fez a volta e me puxou rumo à joalheria. Eu relutei. O plano de Elisa tinha muitos furos. Eu podia enganar o Sr. Estevão e o pessoal da vila, mas Ian não era bobo. Assim que visse o relógio, ele se perguntaria como eu tinha conseguido comprá-lo. Elisa, porém, garantiu que o irmão pensaria que eu havia utilizado as moedas que ele me dera nas últimas semanas e não tocaria no assunto. Eu também temia que Ian topasse com o Sr. Estevão e o joalheiro lhe contasse que eu tinha comprado fiado, além da mentira sobre títulos de valor e tudo mais. Elisa achou muito improvável. O sigilo absoluto entre vendedor e comprador era quase sagrado naquele século. Eu tinha quase certeza de que aquele plano não daria certo. Ainda assim, a expressão desolada no rosto de Ian pouco mais cedo naquele dia bloqueou qualquer pensamento e eu entrei na lojinha. E, como Elisa antecipara, o Sr. Estevão ficou mais do que satisfeito em me vender fiado e acreditou em tudo o que eu disse. E ainda resmungou sobre o Sr. Brega, sei lá, das contas, precisar de um assistente. Depois de termos acertado tudo, demorei um pouco para decidir o que queria gravar na tampa do relógio. Evoquei a imagem de Ian sorrindo daquele jeito que fazia meu coração se alvoroçar e as palavras saíram sem esforço. Estevão levou pouco mais de 20 minutos para fazer a gravação e me entregar o relógio dentro de uma bela caixa de madeira forrada de veludo verde escuro. Nós duas saímos da joalheria, passamos rapidamente no sapateiro para pegar minha encomenda, a única coisa que Ian comprou para mim da qual não reclamei, apesar de ele não ter visto o modelo que escolhi. E voltamos para a frente do ateliê de Madame Georgette. Isaac já tinha acabado de empilhar as caixas e nos esperava sentado no banco da frente da carruagem. Pedi a ele que guardasse o relógio dentro de um dos pacotes e o garoto me atendeu de pronto. Isaac estava sempre disposto a me ajudar. Eu gostava cada vez mais daquele garoto. Elisa tocou o meu braço de repente e seus dedos finos me prenderam. O que foi? Perguntei sem entender. A garota deu de ombros, apenas atendendo a um pedido curioso. Eu acompanhei seu olhar e encontrei Ian atravessando a rua. Dei um passo à frente, mas Elisa me conteve, me segurando mais firme, de modo que eu tive de esperar por ele. Ah! Já terminaram? Ele perguntou ao nos alcançar. Educado como sempre, ele se inclinou, os olhos fixos nos meus, tomou minha mão e a levou aos lábios. Um rugido selvagem reverberou pelo meu corpo quando senti a carícia quente em minha pele. Já suspirei. Ele se endireitou, mas não soltou a minha mão, apenas a realocou na curva de seu braço. Excelente! Gostaria que me acompanhasse até a igreja. Algum problema com o casamento? Elisa regalou os olhos. Não, Elisa, está tudo certo, mas desejo falar com o padre Antônio. Ah! Foi minha complexa resposta. Eu me encontrara com o padre uma única vez, logo depois de voltar para Ian. O homem até que foi simpático e me desejou felicidades assim que soube do nosso noivado, mas bastou ser informado de que eu estava morando na casa dos Clark para que toda a camaradagem desaparecesse. Foi por isso que inventei dezenas de desculpas para não ir à missa nos dois últimos domingos. Demoraremos um pouco, Ian avisou a irmã. É melhor você voltar para casa. Vou pegar meia-noite na casa do doutor Almeida mais tarde. Está bem, mas procure não demorar muito. Sophie e eu temos que terminar os arranjos das mesas. Farei o possível, ele concordou, com um filme aceno de cabeça. Despedindo-se da irmã e de Isaac, Ian começou a me guiar pelas ruas da vila, seguindo em direção à igreja. Senhorita Sofia! Senhorita Sofia! Eu me virei. A Annelise corria em minha direção, um dos lados da saia levemente suspenso, uma caixa redonda nas mãos. Que bom que a encontrei! Eu me esqueci desta encomenda. São suas! Ela olhou para Ian pelo canto do olho. Ian pigarreou-o de leve. Vou esperá-la ali. Ele me soltou e se afastou alguns passos. São suas! A senhorita chama de calcinhas. Estavam embaixo de um rolo de tecidos. Desculpe. Não tem problema. Pode entregar para Elisa? Eu estou indo para a igreja agora. Ah, claro! E a senhorita faz muito bem. Rezar numa hora dessas é tudo que podemos fazer. Eu ainda não tinha entendido o que ela quis dizer quando seus braços magros me envolveram. A senhorita estará em mim as orações todas as noites. Hum, valeu! Dei um tapinha desajeitado em suas costas. Quando ela se endireitou percebi que tinha lágrimas nos olhos. Annelise, você está bem? Ah, como a senhorita é atenciosa. Com tanto para pensar ainda é gentil bastante para se preocupar comigo. Farei uma novena para a senhorita. Minha fé é poderosa. Vai dar tudo certo. Oh, não! A senhorita Elisa está partindo. Preciso entregar o pacote a ela. Annelise gritou enquanto se apressava na direção da carruagem. E eu fiquei ali observando a garota magra e alta feito um cabo de vassoura que não falara coisa com coisa se aproximar de Isaac e estender a caixa para o alto. Eu ainda observava a assistente de Madame Giorgetti quando Ian me abordou. O que aconteceu? Eu honestamente não sei. Podemos ir? Não quero que minha irmã fique furiosa comigo por mantê-la longe de casa na véspera de nosso casamento. Assenti e aceitei seu braço. Espero que o padre esteja de bom humor hoje, comentei. Madalena disse que ele perguntou por mim ontem quando apareceu para acertar uns detalhes com você. Foi muita sorte Elisa ter me arrastado com ela e Teodora ao ateliê da Madame Giorgetti logo cedo. O padre Antônio apenas se preocupa com a sua reputação. Amanhã, no entanto, essas aflições terminarão. Você será minha perante Deus e os homens para sempre. Adicionou ele com um sorriso torto satisfeito. Eu sorri também. Ian e eu estávamos tentando de verdade nos manter afastados um do outro. Em parte porque Madalena era um tremendo cão de guarda e em parte porque Ian queria fazer tudo de acordo com a tradição. Mas sabe como é. Estávamos apaixonados e de boas intenções o inferno está cheio. Entramos na igreja em estilo barroco localizada bem no centro da vila. A capela não era tão diferente da que eu estava acostumada. Tinha bancos de madeira escura e um altar simples e algumas imagens de santos nos davam as boas-vindas. Na lateral, em um pequeno recuo, ficava o confessionário, uma espécie de casinha. Não gostei dela. Por que você precisa falar com o padre? Sussurrei enquanto atravessávamos o corredor. Quero me confessar. Foi aí que entrei em pânico. Capítulo 6 O padre Antônio, um sujeito de sessenta e poucos anos e uma vasta cabeleira grisalha, saiu de uma porta na lateral do altar e atravessou a nave da igreja com uma agilidade impressionante para alguém da sua idade. Seu olhar severo esteve preso em meu rosto durante todo o trajeto. Ao nos alcançar, porém, ele se voltou para Ian e sorriu. Meu caro senhor Clark, que bom vê-lo! exclamou o sacerdote. Padre Antônio, Ian fez uma mesura elegante, como tem passado. Muito bem, com a graça de nosso senhor. Espero que todos em sua casa estejam gozando de boa saúde. Então ele me encarou com aqueles acusadores olhos enrugados e apenas disse senhorita Sofia. E aí, padre Antônio? Meio sem jeito, tentei fazer uma reverência, mas era difícil conseguir tal prueza usando aquele vestido bufante, ainda que eu não usasse a crinolina. E os sapatos estúpidos e desconfortáveis me faziam oscilar. Acabei apenas inclinando levemente a cabeça para evitar constrangimentos. Não tive a oportunidade de revê-la quando visitei a propriedade do senhor Clark ontem. A senhorita Elisa havia levado a noiva a modista. Uma pena. Gostaria de ter conversado em particular com a senhorita. Parece que terei uma nova chance. Ele sorriu com malícia. Soube de seu acidente ontem. Espero que não tenha se ferido gravemente. Só um pouco no braço. Mostrei a atadura a ele. Padre, chamou Ian com sua voz grave. O senhor tem tempo para mim agora? Isso fez o rosto do sacerdote se iluminar. Certamente, meu caro, apenas me dê um minuto para me preparar. Claro. Ele fez um aceno de cabeça para Ian e se dirigiu para os fundos da igrejinha nos deixando a sóis. Fiquei na ponta dos pés para alcançar a orelha do meu noivo e sussurrei. Por que você precisa se confessar? Vamos nos casar amanhã, Sofia. E ele suspirou, mas sorriu. Não vou me sentir digno de recebê-la, senhorita, se não fizer isso. Ele deve ter percebido o pânico que crescia descontrolado em meu corpo, pois emendou. Não precisa fazer nada que não queira ou que a deixe desconfortável. Nada. Compreende? Eu só balancei a cabeça concordando como de costume. mas quero que entenda que para mim é importante ter essa conversa com o padre, Antônio. Preciso me sentir digno de você. Mas você já é! Ele sorriu de leve acariciando-me a bochecha com as costas da mão. Aos seus olhos, meu amor, Ian murmurou. Como eu disse, não precisa fazer nada que não queira. Uma pena que o padre não concorde com Ian, pensei. Sabe, eu preferia me casar no quintal da sua casa. E nem precisa de um padre, eu quis acrescentar. Nossa casa, ele corrigiu. Foi aqui que meus pais se casaram, Sofia. Gosto da ideia de unirmos nossa vida na mesma capela onde eles fizeram os votos deles. Sem dizer nada, nem ao menos nos dirigir um olhar, o padre voltou com uma daquelas estolas no pescoço, concentrado, as mãos cruzadas sobre a pança. Então ele entrou na casinha, Ian beijou minha mão, fez uma mesura e meu coração reagiu de imediato. Ian me fazia sentir tão especial quando se curvava daquela maneira, me olhando nos olhos. Ele teria se dirigido ao confessionário se eu não o tivesse impedido. Não demora muito lá dentro, tá bem? Ian assentiu. Serei rápido e tocou minha testa com os lábios macios por um breve segundo antes de desaparecer atrás da cortina vermelha que fazia às vezes de porta do confessionário. Eu tentei me distrair olhando as imagens dos santos e contando vitrais, mas não deu muito certo. Comecei a andar de um lado para o outro diante do altar, inquieta. Eu esperava que ia sair-se dali com as orelhas vermelhas ou coisa assim. Não foi o que aconteceu, entretanto. Horas depois, ao menos me pareceu, Ian deixou a casinha sorrindo, aliviado, quase em êxtase. Eu me adiantei até ele. Ei, você parece ótimo. Ian exibiu aquela fileira de dentes brancos perfeitos. E por que não estaria? Encolhi os ombros. Eu não sabia o que esperar, não me confesso desde a primeira comunhão. Admiti. Nem lembro como se faz isso. Por que isso não me surpreende? Ele riu. Eu desviei os olhos e escorreguei o indicador pelo encosto negro de um dos bancos. Então, comecei sem jeito. Se eu quisesse me confessar, o que eu teria de fazer, exatamente? Não, eu não queria entrar naquela casinha com o padre, mas ouvir Ian dizendo que queria ser digno de me receber me fez pensar no assunto. Eu também queria ser digna dele e sabia que não era em muitos aspectos. Em todos os aspectos, droga. Então, me lembrei de onde estava e interrompi meu pensamento. Você não tem que fazer isso. Ian me assegurou e eu sabia que ele estava sendo sincero. Sei disso, concordei, ainda afitando a madeira lisa. Mas andei pensando e acho que você tem razão. Se vou me casar como mando figurino, então vou tentar fazer tudo direito. Sua mão se encaixou sob o meu queixo e ele inclinou meu rosto para cima. Falo sério, ele me garantiu. Suas íris negras brilhavam como nunca. Não precisa fazer nada que não queira. Eu também estou falando sério. Não vou fazer nada pela metade. Só não sei o que devo dizer ao padre. Ian me estudou por um momento, então franziu as sobrancelhas ao perceber que eu estava sendo sincera. Creio que deva contar o que mais a aflige, sugeriu. Você não pode ser um pouquinho mais específico, tipo, por onde eu começo? Isso fez lutar contra um sorriso. Lembra-se dos dez mandamentos, Sofia? Assenti, muito embora não lembrasse. Pode usá-los como guia. Bastante receosa fui até o confessionário. O padre já estava saindo dali, mas ao ver que eu me aproximava, tratou de se fechar lá dentro de novo. Eu serrei a cortina atrás de mim, então encontrei uma espécie de escada com apenas um degrau, presa à estrutura de madeira. Fiquei olhando, tentando adivinhar o que fazer a seguir. Devia ter perguntado mais coisas a Ian quando tive a chance. Talvez se eu espiasse pela cortina, ele... Ajoelhes, minha filha. Ajudou o padre. Ah, sim, é claro. Fiz o que ele mandou. Havia uma janelinha protegida por intrincadas tiras de madeira, por isso eu não conseguia ver o padre Antônio, apenas um vulto escuro através das frestas. Conte-me os seus pecados, disse ele. Ah, certo. Eu não sei bem o que dizer. Eu pequei... Tentei. Muito bem. Vi o vulto a sentir. Esperei que ele me desse uma dica do que dizer em seguida, mas como isso não aconteceu, imaginei que tinha acabado. Soltei um longo suspiro de alívio e comecei a me levantar, mas a ordem imperativa vinda do outro lado do confessionário me fez cair de joelhos outra vez. Doeu. Podiam ao menos colocar uma almofada naquela tábua. Prossiga. Ele ordenou. Muito bem. Aquilo seria complicado porque quase tudo que era divertido era considerado pecado. Eu não passei os últimos anos levando uma vida louca, mas também não fui santa. Tentei me lembrar dos dez mandamentos, como Ian sugerira. O problema foi que não consegui me lembrar de nem... Ah, eu não matei ninguém. Falei orgulhosa. E de resto, acho que cometi um pecadinho ou dois. E que pecados foram esses? Do tipo que todo mundo comete? Arrisquei. O vulto bufou. Minha filha, preciso que seja mais específica. Eu sei. Tô tentando pensar em alguma coisa para falar para o senhor, mas não tá rolando, padre. Eu voltei muito nas aulas de catecismo. Juro que o vi revirar os olhos. Senhorita Sofia, não tenho certeza se entendi o que pretende, mas é pecado mentir. E é ainda mais grave ser leviana para com um homem de fé. Mas não estou mentindo. Realmente não faço ideia do que o senhor quer que eu diga. Não poderia me dar umas dicas do que devo dizer? Ele sacudiu a cabeça. O arrependimento deve partir de seu coração. Mas como vou saber se me arrependo se não sei do que devo me arrepender? O senhor podia me ensinar de novo? Me animei. O senhor não pode se negar a isso, padre. Muito bem, mas sua voz o contradizia. Alguma vez desejou o mal ao próximo? Pensando em Carlos, meu antigo chefe, respondi. Várias vezes. E se arrepende disso? Não muito. Admiti, remexendo uma linha solta da atadura. O senhor precisava conhecer meu chefe. Ele é um completo idiota. Ouviu um suspiro exasperado. Senhorita Sofia, gostaria de lembrá-la que estamos em um templo sagrado. Poderia moderar seu palavreado? Ah, me desculpe, não quis ser desrespeitosa, só que o senhor perguntou e eu tive que responder porque senão estaria mentindo. E o senhor sabe que mentira é pecado, justamente o que me trouxe aqui, então... Sim, sim, eu entendi. Ele me interrompeu, impaciente. Apenas se atenha a seus pecados e evite comentários desnecessários. Certo. Desculpe. Pode continuar. Tive a impressão de que ele esfregava a testa, mas não deu para ter certeza. Por acaso, já se deixou dominar pela inveja, preguiça, raiva ou soberba? Indagou num fôlego só. Sim, sim, sim... Muito de vez em quando. Sim, sim, também. Alguma vez feriu a moral e os bons costumes, senhorita? Essa era fácil. Não. Tem certeza? Insistiu. Tenho. O padre suspirou pesadamente. Creio que terei de ser mais específico. Ele virou a cabeça na minha direção. Sua voz ficou mais alta quando perguntou. Luxúria lhe diz alguma coisa? Ah... Oh... Oh... Olha só. Acabei de me lembrar de umas coisas. Eu disse alguns palavrões e não ajudei os sem teto porque achava que dar dinheiro a eles só contribuiria com seus vícios e... Acho que é isso. Não, peraí. Muitas vezes eu desejei socar a cabeça do Gustavo no triturador de papel de escritório. Nunca fiz isso, claro, mas não sei se o que conta é a intenção. E é isso aí. Foi bom falar com o senhor. Espere um momento, meu jovem. Ele rugiu ao me ver ficar de pé. Gemi exasperada soltando os ombros. Ajoelhe-se, ordenou. Tá legal. Eu resmunguei voltando para a posição anterior e torcendo muito para que o padre também não me visse com clareza e não notasse como eu estava corada. Eu não sou virgem. É isso que o senhor queria ouvir? Na verdade, sua voz era mais baixa, agora quase triste. Gostaria que tivesse guardado castidade como o mandalí da igreja. Como pode viver em pecado e sob o mesmo teto de seu noivo? Não teme por sua alma ou pela dele? Padre, eu sei o que o senhor deve estar pensando, mas o Ian não é esse tipo de homem. Sei muito bem que espécie de homem seu noivo é. Ele esbravejou parecendo descontente com o Ian também. Então deve saber que ele não está se aproveitando de mim nem nada. Ele me ama. E quanto a senhorita está se aproveitando dele? Perguntou sem titubear, me deixando muito irritada. Não, claro que não. Eu amo o Ian. Se o senhor soubesse tudo o que passei para conseguir estar aqui com ele, não me perguntaria uma coisa dessas? Não sei se sabe, mas não tenho família aqui perto. Sim, fui informado. Claro que pensei no que as pessoas diriam quando soubessem que eu estava morando com os Clark. Tudo bem que foi mais por causa da Elisa, só que o Ian não quis me deixar ficar na pensão. Disse que mulheres de respeito não se hospedam em pensões. Aí o que sobrou foi ou ficar com os Clark ou na rua. Duvido que o senhor faria uma escolha diferente da minha se estivesse no meu lugar. O sacerdote ficou em silêncio por um tempo, o que me fez pensar que aquela explicação seria suficiente para que me deixasse em paz. Não foi. O que aconteceu com a sua família, minha filha? Perguntou um pouco mais cortês agora. Meus pais morreram cinco anos atrás num acidente de car... Num acidente. Eu não tenho ninguém além dos Clark. Não tenho dote, nem grana, nem parente. Minha única amiga está a um milhão de anos de distância. Eu não tenho nada. Bufei tentando encontrar uma posição que não fizesse meus joelhos doerem tanto. Continue. Eu sei o que o senhor pensa de mim. Sei o que todos pensam ao meu respeito. E sim, eu queria poder ser a noiva que o Ian merece, a que todo mundo esperava, mas não sei ser essa mulher perfeita. Eu sou só, sabe, eu. Arranquei a linha da atadura com força e o curativo afrouxou um pouco. Odeio essas roupas quentes e por mais que eu me esforce, nunca vou me habituar a elas. Não gosto da casinha, nem do jeito como algumas pessoas me olham por aqui. O sacerdote se mexeu, se encostando mais na telinha que nos separava e apoiando o cotovelo nela. E por que suporta tudo isso? Ele quis saber. Porque eu amo o Ian, padre. É um bom motivo. Ele concordou e me pareceu mais cordial. Um nobre motivo. E ele me ama também. Vou fazer o Ian feliz. Tão, tão feliz que o senhor nem vai acreditar. Parei para tomar ar. Minha respiração estava acelerada e tive a impressão de que aquele discurso inflamado não tinha sido dirigido ao padre. franzi a testa. Torço para que esteja certa. Ele se afastou da janela. Lembra-se de mais alguma coisa? Não, padre. Muito bem. Eu absolvo de seus pecados. Ele fez o sinal da cruz em minha direção. Reze cem ave-marias e cinquenta padre-nossos como prova de seu profundo arrependimento. Quantos? Engasguei. Cem ave-marias e cinquenta padre-nossos. Meu Deus! Por que tudo isso? Reze mais dez ave-marias por usar o santo nome do senhor em vão. Sim, ele completou o satisfeito. O quê? O senhor acha que me castigar vai fazer com que eu me arrependa de pecar? Vai me deixar arrependida de ter me confessado. Isso sim. Acrescente mais trinta padre-nossos. Disse calmamente. Eu já estava pronta para protestar de novo, mas tive a impressão de que isso só faria com que a minha punição aumentasse. Argue! Saí daquele cubículo pisando duro. Ian estava ajoelhado em um daqueles troços de madeira feitos para aquilo mesmo em frente ao altar, concentrado em sua oração. Esperei ao seu lado por um momento até que ele ergueu a cabeça e franziu a testa. Como foi? Perguntou. Ainda pior do que eu tinha imaginado. O padre me deu um castigo. Penitência, meu amor. E exibiu um meio sorriso. Ele lhe deu uma penitência. Tanto faz. Podemos ir para casa agora? Ian me observou confuso. Você precisa cumprir sua penitência antes. Aqui? Questionei em pânico. Tão longa assim? Ele inclinou a cabeça para o lado. Eu bufei. Cento e dez ave-marias e oitenta pais-nossos. Contei. Eu não vou terminar de rezar antes de comemorarmos um ano de casados. Você deveria estar agradecida. Padre Antônio foi bondoso com você. Ele me deu trezentas ave-marias e cento e cinquenta padrinossos. Meus olhos se arregalaram. O que você andou aprontando? Não tinha como, Ian, ter se saído pior que eu. Muitas coisas. Ele alcançou minha mão e me ofereceu um espaço ao seu lado. Ele me fez dizer que não sou mais virgem. Resmunguei já de joelhos. Aposto que toda aquela enrolação sobre pecados era para saber se a gente já tinha ficado junto para valer. Ele já sabia. Ele te fez dizer também? O padre Antônio devia ser um agente do FBI infiltrado no século XIX e especializado em arrancar segredos das pessoas ou coisa assim. Só podia ser isso. Não, Sofia. Eu contei a ele. Você o quê? Olhei para o meu noivo chocada. Agora eu entendi a insistência do padre Antônio em me fazer confessar que não era virgem. O descontentamento dele com relação a Ian. Mas por que diabo... Por que fez isso? Era preciso. Ele encolheu os ombros. Não quero que nada pesa em minha consciência amanhã quando for tomá-la como esposa. Sei que o que fizemos foi... Ele fez uma careta. Não posso dizer que foi errado, pois não foi. Mas eu devia ter sido mais firme em minhas convicções. Não lamento o único segundo que passamos juntos e isso não faz de mim um homem honrado. Um pequeno sorriso se espalhou pelo meu rosto. É claro que faz. Só o fato de se preocupar é prova disso. Mas tudo bem, você fez o que achou certo. Tentei encontrar uma postura menos dolorida. Meus joelhos latejavam. Se é importante para você, é importante para mim também. Agora vamos mandar bala nessa reza ou meus joelhos não vão sobreviver. Ian não conseguiu conter a risada. Eu já mencionei como adoro sua forma de se expressar. Ele voltou a juntar as mãos, mas dessa vez com a minha entre as dele. Então se inclinou levemente para sussurrar em meu ouvido. Obrigado por compreender e ficar ao meu lado. De nada. É só você me amar para o resto da vida e estamos quietos. Aquele brilho prateado faz couro em suas íris negras e minhas bochechas esquentaram. Pensei que me pediria algo impossível, senhorita. Ele murmurou. Cutuquei seu braço com o cotovelo. Vamos lá. Primeiro as ave-marias. Trinta milhões e novecentos e setenta e duas ave-marias depois, meus joelhos estavam um caco. Precisei do auxílio de Ian para me levantar e endireitar as costas. Deixamos a igreja e um padre Antônio mais do que satisfeito ao me ver sair mancando dali. Depois de passarmos na casa do médico e a resgatar meia-noite, meu noivo me ajudou a subir no lombo do cavalo e para minha surpresa me colocou na parte de trás se acomodando à minha frente. Ele nunca tinha feito isso antes? Sempre que cavalgávamos eu ia na frente com seus braços enlaçados em minha cintura como um cinto de segurança que me impedia de cair de cara no chão. O que você está fazendo? Perguntei. Levando-a para casa, senhorita. Respondeu por sobre o ombro. Mas eu vou aqui atrás? Algum problema? Ah, nenhum. Se você pretende ficar viúvo antes mesmo de se casar. Ele deu risada. Vamos devagar. Basta se segurar em mim. Pegando minhas mãos e passando-as por sua cintura ele as prendeu em seu tórax firme tomando cuidado para que meu ferimento não esbarrasse em nada. Podemos ir? Por que não fazemos como sempre? Sugeri. Eu me sinto mais segura aí na frente. Eu... Sofia, quando você... Quando atém em meus braços meus pensamentos às vezes quase sempre todas as vezes ele se corrigiu exalando pesadamente e deixando os ombros caírem. Minha mente segue um rumo que não consigo refriar e ele limpou a garganta. Ao menos até amanhã eu gostaria de manter os pensamentos longe de determinados assuntos. E ruborizou. Entendendo o que ele quis dizer revirei os olhos encostando a testa entre suas homoplatas. cheiro de era tão bom meio amadeirado com uma mistura de ervas e algo mais selvagem. Me fazia pensar em... Ah! Tudo bem. Acho que entendi seu ponto. Falei embaraçada tentando rebater os pensamentos libidinosos que se insinuavam pelo meu cérebro. Já aviso que isso não vai funcionar. Apoiei-me em suas costas para conseguir passar com dificuldade uma das pernas para o outro lado do animal. O vestido subiu um pouco deixando-me as panturrilhas à mostra. Voltei a abraçar Ian prendendo as mãos em seus ombros. O corte ardeu mas nada que eu não pudesse aguentar. Deitei a cabeça em suas costas e esperei nossa partida. Em vez disso Ian ficou totalmente imóvel. Sofia, o que está fazendo? Ele quis saber tenso. Garantindo que eu não vá me estatelar no chão, ué. Segurei ainda mais forte colando meu peito em suas costas. O corpo dele se retezou por completo e Ian suspirou desanimado sacudindo a cabeça. Tem razão, concordou. Isso não vai funcionar. Capítulo 7 Depois que Ian decidiu que era melhor apenas ele ter pensamentos impróprios e não todos os homens da vila por causa das minhas canelas expostas e tal, voltamos à posição padrão, eu na frente cercada por seus braços fortes. Ele quis almoçar na pensão, mas depois da conversa com o padre tudo que eu queria era ir para casa. Então Ian comprou alguns pãezinhos na banca do seu Manuel, ainda em guerra com o alfaiate que queria ver a frente de sua loja livre da barraca de pães caseiros e os guardou no compartimento fechado da cela. Cavalgamos de volta para a casa sem pressa. Entretanto, ele estava calado demais naquela tarde. Você parece tenso, comentei. Ele sacudiu a cabeça. Apenas ansioso por tudo que está por vir. Escute-me, Sofia, não estou certo de que você esteja familiarizada com todos os costumes que envolvem o casamento desta época, então devo alertá-la de que não nos veremos amanhã até a cerimônia. Girei em seus braços para poder ver seu rosto. Ian era tão lindo que às vezes, tipo mais dezoito vezes por dia, eu me perguntava se ele era real. Constatei que ele não parecia satisfeito com o arranjo. Por que não? É o costume. Apesar de a senhorita não ter família aqui que possa hospedá-la, eu me manterei afastado, como pede a tradição. Isso é ridículo. Eu vou morrer de saudades, resmunguei. Os braços em minha cintura se estreitaram. Eu também. Já estávamos nas terras de Ian e avistei ao longe nosso lugar especial, aquele em que Ian me encontrara pela primeira vez. Um descampado com apenas uma árvore de copa gorda e uma pedra em formato de meia bola na qual eu tropeçara duzentos anos à frente. Fiquei surpresa quando ele puxou as rédeas fazendo o cavalo desacelerar o ritmo. O galope do animal diminuiu até cessar por completo. Ian, a gente tem que ir para casa logo. Tem um monte de coisas para resolver e... Você é minha prioridade. Ele saltou com destreza e me ajudou a descer me pegando pela cintura, como se tasse ao braço. Ele quis saber assim que meus pés se tocaram o chão. Bom, quase não dói. Por que estamos parando aqui? Você precisa de um pouco de normalidade, mas não podemos nos demorar muito. Imagino que o doutor Almeida deva chegar em breve para refazer o curativo. Ele soltou as rédeas do cavalo que se manteve no lugar. Então me pegou pela mão e começou a me levar para baixo da copa da árvore. Você está tão tensa. Eu sei. Suspirei. Eu me sentei me recostando no tronco, mas Ian hesitou e permaneceu de pé, analisando atentamente o meu rosto. Ele não parece feliz. Assinalou em voz baixa. Não, eu estou sim, juro. é só que estou um pouco preocupada. Um pequeno V se formou entre suas sobrancelhas. A respeito de quê? Não sei bem. Dei de ombros. Ian foi até a montaria, reverou os bolsos da cela, encontrou o pacote de pãezinhos e minha copa esfrangalhada de orgulho e preconceito. Ele já nem atirava dali. Tantas foram as vezes em que fugimos de casa para namorar naquele mesmo local. Vamos acalmar você. Ele exibiu um meio sorriso impossível de resistir, batendo o exemplar na palma da mão. Ian entendia minha agitação. Ele sempre me entendia, até quando eu mesma não compreendi o que estava sentindo, como naquele momento. Ele me entregou o livro e se sentou na minha frente, de costas para mim. Afastei as pernas, dobrando os joelhos, para que ele se acomodasse melhor. Ian encostou a cabeça em meu ombro, as costas pressionando meu peito e estômago, mas apoiou os cotovelos no chão para sustentar o próprio peso, ficando meio deitado. Sorri sem querer e passei os braços sobre os seus ombros, usando-os como apoio para segurar o livro. Onde foi que a gente parou da última vez? Abri o volume. Ian regueu uma das mãos e folheou algumas páginas, bem aqui. Ele começou a ler em voz alta e seu tom roco fez aquela minha inquietude se acalmar. Ian lia com tanto entusiasmo que me peguei suspirando, o homem que eu amava em meus braços, lendo o livro que eu adorava. Com o que mais uma garota poderia sonhar? No entanto, minha felicidade começou a murchar quando Ian se pôs a narrar uma certa parte da história que eu bem conhecia. Não me interrompa, ouça-me em silêncio. A minha filha e meus sobrinhos são feitos um para o outro. Ambos descendem pelo lado materno da mesma linhagem nobre e do lado paterno de duas famílias honradas e antigas, embora sem títulos. As fortunas de ambos os lados são esplêndidas. Eles estão destinados um ao outro pela voz unânime das respectivas famílias. E o que existe para separá-los? As arrogantes pretensões de uma moça sem família, relações, nem fortuna. Isso pode ser tolerado? Não pode e não será. Se cuidasse do seu próprio bem, não desejaria sair da esfera em que foi criada. Suspirei encostando a bochecha na massa negra de seus cabelos. Nunca me senti tão próxima de Elizabeth Bennet como naquele instante. E meu caso era ainda pior. Lizzie não tinha os problemas que eu tinha. Estou entediando você? Ian moveu a cabeça para me observar quando não virei a página como deveria. Não, Ian. Por favor, continue. Forcei um sorriso, mas não consegui enganá-lo. Acho que devemos parar por hoje. Ele tomou delicadamente o livro das minhas mãos e o fechou, deixando-o ao nosso lado na grama. Em seguida, girou-o se sentando de frente para mim. Seu olhar profundo analisava meu rosto atentamente. A brisa agitou meus cabelos e com a ponta dos dedos ele os tirou do meu rosto. Algo a incomoda. O que é, meu amor? Nada. Eu só estava aqui pensando que... Engoli em seco, remexendo no anel e em meu dedo anular. Eu não sou, em muitos aspectos, uma garota indicada para ser a esposa de alguém. Sou muito pior que a Lizzie. Apontei o livro com a cabeça. Eu não tenho dinheiro, família, dote, nem bons modos para este século. Nem sei direito como me dirigir às pessoas. Os olhos intensos, tão escuros e fascinantes quanto um buraco negro, se tornaram reprovadores. Ele correu o dedo pela testa como se sua cabeça doesse. Sofia, por favor, diga-me que não está realmente pensando em um absurdo desses. Você sabe muito bem que podia arrumar alguma senhorita cheia de posses, que tivesse boa família e... Ele me interrompeu colocando um dedo sobre os meus lábios. E nenhuma delas me faria feliz, nem mesmo por cinco minutos. Será que ainda não deixei isso claro? Ele liberou meus lábios e acariciou a lateral do meu rosto. Eu não quero alguém que tenha boa família, fortuna, conexões. Eu quero você. Não é verdade, rebati, deprimida. Você me disse logo que a gente se conheceu que precisava se casar por causa da Elisa, que sua irmã precisava de uma boa influência feminina. E vamos encarar, Arianne. Eu não sou um bom exemplo para ela. Não neste tempo. Ele sacudiu a cabeça. As coisas mudaram. Mesmo porque para mim continua tudo igual. Foi você quem mudou, se apaixonou. Mas as coisas, os problemas ainda são os mesmos. É isso que me assusta. Eu sei que não vou corresponder às expectativas e vou acabar falhando com Elisa. Tenho medo de que um dia você acabe me odiando por isso. Desviei os olhos para as minhas mãos, entrelaçadas uma na outra. Há uma inversão de papéis aqui. Sou eu que vou ter de aprender com ela, não o contrário. Você não vai querer que eu ensine sua irmã a ser uma mulher do século XXI, vai? Porque é tudo que sei. E Anto com o meu queixo, erguendo minha cabeça até nossos olhares se encontrarem. Ele sorria. Você a ama. Isso já bastaria para mim, mas conheço seu caráter, Sofia. Eu não imagino a pessoa mais adequada para ensinar minha irmã a ser uma mulher. você não está falando sério. Estou sendo absolutamente sincero. Sei que certos assuntos são, ele pica rio, delicados para ser discutidos, ainda mais com uma menina, mas tenho certeza de que você saberá o que fazer quando chegará a hora de abordar o tema. Desviei os olhos outra vez. Na primeira vez em que estive ali, eu sabia que teria a oportunidade de voltar, então tive uma conversa muito séria com a Elisa, de mulher para mulher, e eu não sabia disso e eu preferia que ele permanecesse na ignorância. Bom, se você pensa assim, então há uma pequena chance de eu não estar fazendo tudo errado. Isso o fez rir. Meu amor, não existe certo ou errado aqui. Ele tomou meu rosto entre as mãos e me beijou de leve. Somos apenas nós dois, você e eu, começando uma vida juntos. Vamos errar algumas vezes, acertar outras, mas se estivermos juntos, tudo acabará bem. É assim que tem que ser. É assim que será. Confie em mim. Sorri, deixando minha testa se colar a dele. Eu confio em você. É em mim que não dá para botar muita fé. Você foi a primeira coisa que deu certo na minha vida e mesmo assim foi uma confusão. Ele esboçou um sorriso. Sabe o que eu penso? Dei de ombros. Que o divórcio é sempre uma alternativa? Tentei. Ele fechou a cara no mesmo instante. Divórcio é algo que só existe na Inglaterra. Se esse é o seu plano, pode esquecê-lo. Será para sempre, Sofia. Mas eu estava pensando que você, senhorita, está com medo do casamento. Ele afirmou sem rodeios. Tomei sua mão e comecei a brincar com seus dedos. Não é que eu esteja com medo, não exatamente. Ser sua é a parte que mais desejo, mas o resto me deixa preocupada. Tenho certeza absoluta sobre você e sobre o que eu sinto, mas as pessoas vão rir de você por se casar comigo, porque quase todo mundo já sacou que sou diferente. Ele me puxou para junto de si até me colocar sentada em seu colo. Se forem tolos o bastante para isso, que riam. Paíscas prateadas reluziram em suas íris negras. Eu a amo, Sofia, e sei, a duras penas, como é impossível viver sem você. Posso lhe garantir, não estou disposto a repetir essa experiência enquanto estiver vivo. Nada, nem mesmo você me convencerá do contrário. E se inclinou para me beijar. Um beijo longo, úmido e quente que me fez perder o fôlego. Ser beijada por Ian era como morrer por um instante. Deixei minhas mãos vagarem por seu peito, desbravando as montanhas e vales recobertos de pelos macios e quentes. Gemi em aprovação e continuei a explorar até que Ian me interrompeu, se levantando tão depressa que quase caí de cara no chão e cambaleou alguns passos. Melhor irmos para casa agora. Disse sem fôlego, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Eu o estudei por um instante, tentando entender o que fizeram de errado, quando me lembrei da conversa que tivemos logo depois de sairmos da igreja. Tradição de casamento idiota! Tudo bem, concordei com suspiro, aceitando sua ajuda. Elisa deve estar me esperando, não que minha presença mude alguma coisa. Sua irmã assumiu a organização toda e Madalena não me deixa fazer nada. Ela até me deu um esporro ontem e ontem porque tentei ajudar com a mudança do nosso quarto. Ela disse que não posso nem chegar perto da cama até amanhã. Ian juntou nossas coisas, depois me conduziu até o cavalo e me ajudou a montar. É o costume, a noiva não deve arrumar a cama onde dormirá pela primeira vez com o marido. mas não se preocupe, amanhã você será nova, senhor. Estretei os olhos antes que ele pudesse dizer as palavras. Ian se corrigiu rapidinho. Minha esposa e poderá fazer o que quiser em nossa casa. Você diz isso como se fosse uma coisa boa. Reclamei enquanto ele se ajeitava na cela. Não reparou na bagunça que fiz no meu quarto? Ian riu. Sabe, senhorita, nas ocasiões em que estive em seu quarto? Tive algo mais agradável que sua desorganização para dedicar-me atenção. Aquele sorriso malicioso que eu amava esticou seus lábios antes de ele cutucar as costelas de meia-noite e dispararmos de volta para casa. Quando chegamos à propriedade, ninguém nos deu atenção. Gomes, o mordomo, corria de um lado para o outro e Madalena gritava com os empregados dando ordens e exigindo agilidade. Aquilo parecia uma zona de guerra. Elisa era a única que ainda não tinha pirado. Bom, mais ou menos. Oi, Ian, disse ela atravessando a sala. Você demorou tanto. Está tudo uma bagunça. O senhor Gomes e a senhora Madalena não estão conseguindo se entender e preciso da noiva para preparar os arranjos de flores. Desculpe, Elisa. Não tive a intenção de sobrecarregá-la. A conversa com o padre Antônio demorou mais do que eu previra. Ele me lançou um olhar divertido, cúmplice, e tive de morder a língua para não rir. Elisa rapidamente se esqueceu dos problemas e o olhou com preocupação. Oh, meu irmão, ela apoiou as mãos no braço dele. Perdoe-me a falta de sensibilidade. Peço desculpas se estiver sendo muito severa, mas serei a anfitriã amanhã. É a primeira vez que terei de representar a família em um evento desse porte. Estou um pouco nervosa. Aquilo era o máximo de aspereza que Elisa era capaz de demonstrar? Não fique. Ele cobriu a mão dela com a dele. E agradeço por tudo que tem feito. Nós dois agradecemos. Ele buscou meus olhos. É isso aí, Elisa. Está arrasando como organizadora de casamento do século XIX. Eu lhe garanti. Eu é que estou com problemas. Fico pensando que vou tropeçar na barra do vestido quando estiver entrando na igreja. Não permitirei que isso aconteça. Estarei por perto. Ela soltou a mão do irmão e passou o braço pela minha cintura. Vou procurar o Sr. Gomes e ver no que posso ajudar. Falou Ian, se inclinando ligeiramente para pegar minha mão e levá-la até os lábios perfeitos. Nós nos vemos no jantar, senhorita. Em seguida, sumiu em um dos corredores do casarão. Elisa pediu que eu a encontrasse na sala de leitura e foi ao quarto pegar o rolo de fitas que seria muito útil para os arranjos. Alguém chamou na porta da frente. E ninguém apareceu para atender. O que era estranho. Gomes parecia ter o dom de se materializar na porta em três milésimos de segundo. Um homem, parrudo, de cinquenta e poucos anos, tentava com certa dificuldade controlar a carroça barrotada de caixas de vinho. O cavalo não parava quieto, fazendo o vidro tilintar. Boa tarde, senhorita. Procuro o Sr. Clark. As bebidas que ele encomendou estão todas aqui. Quieto, morba! Gritou, puxando as rédeas com força. Como eu não fazia ideia de onde meu noivo estava naquele labirinto de cômodos, além de estar louca para começar meu trabalho como administradora da casa, para ter o direito de receber o salário e tal. Endireitei os ombros e assumi minha nova função. Eu cuido da entrega, pode levar tudo para a dispensa. A senhorita vai receber as bebidas? Perguntou ele, incrédulo. O senhor não me acha capaz de receber um amontoado de garrafas? Retruquei, ofendida. Não, senhorita, creio que fui mal interpretado, mas seu olhar o contradizia. Ótimo, então pode levar as caixas para a dispensa. Não prefere que eu as coloque na adega do senhor Clark? Sugeriu lentamente, como se eu fosse uma criança de três anos. Ian tinha uma adega e eu sabia disso. O problema é que eu não fazia a menor ideia da localização. normalmente era o Ian ou o Gomes quem ia até lá. De jeito nenhum eu diria aquele homem de roupas encardidas que eu não sabia onde ficavam dos cômodos da casa que passaria a administrar. Essas garrafas serão usadas amanhã na festa, então só vai dar mais trabalho se estiverem na adega. Deixe tudo na dispensa que faz muito mais sentido. Como a senhorita preferir. Disse com escárnio antes de dirigir a carroça para os fundos da casa. Eu corri para a cozinha e acompanhei de perto o descarregamento. As caixas de madeira começaram a ser empilhadas na parede perto da porta. Não, aí não, vai ficar no caminho. Coloque ali no fundo. Ordenei ao entregador. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Ele me olhou de soslaio. Eu corei. É claro que tenho. Eu ajudo. Não, de maneira nenhuma. Apenas informe ao senhor Clark que a decisão de armazenar a bebida na dispensa foi da senhorita. Ele vai ficar sabendo e ficaria orgulhoso de a certeza. Depois de decidido o local, quatro altas pilhas se formaram na parede com manchas escuras no fundo da dispensa. O entregador foi embora reclamando baixinho. Encontrei Elisa à minha espera na sala de leitura e a ajudei a preparar as dezenas de pequenos arranjos de flores coloridas que seriam colocados nas mesas do banquete no dia seguinte. Guardei o presente de Ian em seu novo quarto, contou Elisa, me estendendo num ramo de lavanda. Ao menos eu achava que era lavanda. Valeu! Você ainda acha que ele não vai desconfiar de que comprei fiado? Duvido que isso lhe passe pela cabeça. Espero que você esteja... Mas me detive quando ouvi um bater de portas. Madalena entrou na sala de leitura. Gomes apareceu logo em seguida. A governante estava tão furiosa que não notou nossa presença atrás da pilha de buquês. Senhor Gomes, disse Madalena, eu nunca precisei de ajuda para coisa alguma. Não seria numa ocasião como o casamento do senhor Clark que careceria de seus préstimos. Não vou fugir de minhas responsabilidades, senhora, avisou ele. Com todo respeito, senhor, essa responsabilidade é minha. Eu cuido da casa e o senhor dos assuntos do patrão. E o que acha que é o casamento dele, minha senhora? Estou tentando fazer com que o senhor Clark se sobrecarregue o mínimo possível. Ele anda tão atarefado que certamente ainda não ouviu os boatos que circulam na vila. Seria bom que alguém o prevenisse quanto aos rumores. Madalena arfou. O senhor não ousaria preocupar o rapaz com mexericos descabidos não na véspera do casamento dele. Ela colocou um dedo imperioso na cara do mordomo. O senhor ouviu sofrer por causa da senhorita Sofia? Como acha que ele vai reagir quando ouvir tais boatos? Ai, meu Deus! Que boatos eram esses que o Gomes queria contar para o Ian e a Madalena não? O que eu tinha aprontado agora? Inesperadamente, a cena após meu quase atropelamento voltou à minha mente. A cara de cavalo tinha dito alguma coisa. O que era mesmo? Ah, sim! Algo sobre o que diziam ser verdade. Podia apostar que era disso que a Madalena e o Gomes falavam. Mas o quê? O que era verdade? Creio que o patrão gostaria de ser colocado a par. Não falo apenas por causa da senhorita Sofia, continuou ele esfregando a testa. A senhorita Elisa é prudente e não está de casamento marcado, disse Madalena. Não é com ela que devemos nos preocupar. Isso se houver razão para nos alarmarmos. Esqueça esse assunto por horas, senhor Gomes. Temos muito trabalho pela frente. Se é assim que pensa... Elisa e eu espiamos por sobre as rosas. Gomes abriu a porta para a mulher passar e fez uma rápida mesura. Madalena, arrastando as longas saias, pegou a bandeja com a jarra de vinho vazia sobre a mesinha no canto e foi embora. A porta foi fechada logo em seguida. De que boatos eles estavam falando? Perguntou Elisa, atormentada. Eu tinha esperança de que você soubesse alguma coisa, confessei. Ninguém comentou nada comigo, nem mesmo madame Georgette. Era preocupante. A costureira adorava uma fofoca e sabia tudo o que acontecia na vila. Tentei não dar importância ao assunto, mas Gomes parecia muito aflito e Madalena, apesar das desculpas, soara um pouco temerosa demais para o meu gosto. E o mordomo achava importante que Ian soubesse. Por minha causa, fiz um esforço tremendo para me recordar de meu comportamento em público nas últimas semanas. Não, nada com o que eu devesse me preocupar. Bom, eu achava que não. Terminamos com as flores perto da hora do jantar. Eu segui para o quarto ainda intrigada com a conversa dos empregados e encontrei a banheira já à minha espera de modo que não demorei muito no banho. Assim que terminei de me vestir, alguém bateu a porta. Ian e o doutor Almeida me saudaram com uma pequena reverência. O doutor veio refazer o curativo, anunciou Ian. Boa noite, senhorita Sofia, saudou-me o médico. Que bom que veio. A faixa acabou molhando durante o banho e agora está pinicando. Dei um passo para o lado para lhes dar passagem. Vamos ver, disse ele ao entrar. Ian seguiu. Eu me sentei na cama e o médico começou a desenrolar o tecido úmido que cobriu o ferimento. Muito bom. O doutor Almeida assentiu em aprovação. Está cicatrizando muito bem e não inchou, sinal de que não houve infecção. Ao ver a cicatriz avermelhada, não a achei tão boa assim, mas o médico estava dizendo quem era eu para discutir. Ian, contudo, reagiu de forma diferente da minha, suspirando aliviado. Ergui a cabeça rindo. Você vai ter cabelos brancos antes dos trinta se continuar se preocupando comigo desse jeito. Quem dera eu fosse capaz de me preocupar menos, meu amor. Sr. Clark, Gomes chamou da porta do quarto. A encomenda acaba de chegar, senhor. Bem a tempo. Ian levou a mão ao bolso, mas quando não encontrou o que procurava, seu rosto se contorceu um pouco. Que encomenda? Perguntei. Para me distrair da tentação de pegar o relógio que eu tinha comprado só para não ter de vê-lo assim tão triste. Só mais um dia e aquilo teria fim. Tentei me convencer. Detalhes de última hora, disse ele. Se importa se eu me ausentar por um momento, vai lá, amanhã essa bagunça toda acaba. E com isso, eu quis dizer todos aqueles compromissos que sempre levavam Ian para longe de mim. Ele se inclinou antes de me deixar a sós com um homem que me achava uma doida varrida. Tenho de admitir que, apesar dos meus receios quanto às suas intenções, o doutor Almeida era muito competente e trabalhava com precisão e agilidade, colocando mais pomada na ferida. Em poucos dias poderemos livrá-la do ungüento, entusiasmou-se. Que bom, eu não combino muito com o amarelo. O médico acabou rindo. Não com esse tom de amarelo, concordou. Quando partirão para as montanhas? Acho que na segunda Ian não quer viajar durante a noite. Ele faz bem. As estradas encontram-se em situação precária devido às chuvas. Ele fechou o potinho de pomada e alcançou uma atadura. Soube que Madame Georgette teve muito trabalho para confeccionar seu vestido. Ah, eu não diria trabalho, foi mais um choque. E como sabe disso? Questionei surpresa. Ela comentou com minha esposa. Seu casamento é um dos assuntos mais debatidos na vila. A senhorita atiça a curiosidade das pessoas. Talvez seja esse seu aspecto de mulher à frente de seu tempo. E enrolou uma atadura nova em meu antebraço. Aonde quer chegar com esta conversa, doutor? Avaliei sua expressão despreocupada. Sou apenas um curioso que ouviu uma história muito interessante e não compreendeu bem o que escutou. Em um primeiro momento, acrescentou, amarrando a faixa, mas seu olhar escrutinava meu rosto. E num segundo momento, ele inclinou a cabeça para o lado, franzindo a testa. Acho a senhorita uma mulher intrigante. Gostaria muito de poder eliminar a má impressão que tem de mim. E assim ganhar minha confiança e descobrir mais sobre a minha história. Não tinha sido uma pergunta. apenas se estiver disposta a contar. Ele esboçou um sorriso. Não estou. Mas, valeu por mudar de ideia e não ficar pensando que eu sou uma doida que precisa de internação imediata. Ele riu, fechando a maleta. Sua franqueza, às vezes, é desconcertante, senhorita Sofia. Bom, eu já tinha sido acusada de coisas piores. Ele se levantou e eu fiz o mesmo. No entanto, a conversa que eu escutara na sala de leitura ainda dominava meus pensamentos. resolvi tentar a sorte. Doutor Almeida, o senhor ouviu boato sobre mim? Além dos relacionados ao casamento, nada mais. Por quê? Suas sobrancelhas subiram e um conjunto de vincos decorou sua testa. Meus ombros cederam. Eu não levava muito jeito para a detetive, afinal. Nada, escasse. Eu acompanhei até a sala principal onde encontrei a Elisa. Meu noivo apareceu instantes depois e insistiu que o médico ficasse para o jantar. mas dada a bagunça que se instalaram na casa, ele recusou alegando que a esposa o aguardava. Como de costume, Ian me acompanhou até a sala de jantar. Madalena não deu as caras naquela noite ocupada com o banquete do dia seguinte. A comida estava fantástica, como sempre. Só que meu estômago estava embrulhado. Ian percebeu. É apenas uma cerimônia, Sofia. Ele garantiu. Uma mera convenção, adicionou Elisa, entusiasmada. que alterou a rotina de todos na casa, apontei. Apenas porque quero que tudo seja e Ian se deteve. Pop, pop, pop. O que é isso? Ele procurou em volta. Vem da cozinha, comentou Elisa, franzindo a testa. Parece champanhe sendo aberto. Pop, pop, pop. Mas por que estariam abrindo champanhe essa hora? Os olhos de Ian se regalaram. Meu Deus, esqueci de verificar se o champanhe foi entregue. Preciso avisar os empregados que mandem a encomenda direto para a adega. A bebida é muito frágil e abre com facilidade, com licença. O champanhe, não o vinho. Pop. Aquilo não podia estar acontecendo. Pop, pop, pop. Mas estava. Ian, peraí. Chamei quando ele se levantou. Ele não sabia que pop, 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 e Ian não esperou que eu terminasse. Disparou em direção à cozinha. Eu fui atrás para ver o que estava acontecendo. Ele derrapou ao fazer a curva para entrar na dispensa, se agarrando ao batente para não cair. Assim que cruzei a porta do quartinho, uma arrolha passou zunindo a centímetros da minha orelha. Meu Deus, exclamei horrorizada. A dispensa se transformara numa zona de guerra. Merda. no.